MÚSICA No Central Esportiva de hoje, faremos um balanço dos jogos do final de semana em Cianorte. O Leão do Vale entrou em campo pela Série D do Brasileirão e o futsal feminino entrou em quadra pelo Campeonato Paranaense. Estádio Albino Turbay, em Cianorte, foi palco do primeiro jogo pela Série D. Cianorte e Ercílio Luz se enfrentaram diante da torcida do Leão do Vale. 90 minutos de jogo, várias tentativas para o gol, mas a partida terminou no 0x0. A estreia é bem difícil, a gente sabia que a equipe do D'Ercílio é uma boa equipe, então acho que o empate, é claro, a gente queria a vitória. No segundo tempo a gente teve um valor maior de jogo, poderíamos ter saído com a vitória, só que igual eu comentei, só dá o valor para o empate quando perde a partida. Então acho que vamos somar esse ponto agora, descansar, que segunda já tem trabalho novamente, para nós encararmos o próximo adversário no próximo final de semana. É, como eu falei, cara, a gente queria muito a vitória, a gente sabe que dá para ter ganho a partida, a gente teve chance, como a equipe deles também teve alguma no início do segundo tempo. Eu acho que pelo peso da estreia o empate não está bom, mas também não está ruim, então a gente tem que valorizar um pontinho, claro, tem que pensar sempre em ganhar, né, e agora é trabalhar semana que vem para nós tentar fazer os três pontos fora de casa. O balanço que nós tivemos agora é que defensivamente a nossa equipe foi bem, bem organizada, a gente sabe que ofensivamente faltou, principalmente no primeiro tempo, acho que com as trocas a nossa equipe evoluiu, tivemos oportunidades de finalizar melhor, de fazer um gol, uma bola na trave, mas acho que é o caminho, a gente está no caminho, a troca foi muito grande, né, foi muito grande na nação estadual, diferente de um gol, que chegou aos cinco, seis jogadores e se manteve com uma base muito forte, que já vem de outros anos, ano passado eles tiveram a melhor campanha da primeira fase, então a gente sabia que era um jogo muito difícil, e conquistando um ponto, acho que a gente mostra o nosso poder defensivo também, né, sustentar um time forte com bastante movimentações, acho que a gente soube se organizar bem, e nos deixa felizes também as trocas, né, dos jogadores que entraram, vem trabalhando, e melhoraram a equipe, acho que isso também nos dá um ânimo a mais, com certeza essa semana a gente vai trabalhar mais isso, pra no próximo fim de semana a gente fazer um jogo melhor e conseguir a vitória. A Série D é uma competição muito difícil, muito difícil mesmo, então foi um ponto conquistado, eu acho que a gente tem que, vai melhorar, com certeza a gente vai melhorar, a gente está subindo uma ladeira, então a gente sabe que vai melhorar, e chegar no topo no momento certo. Então é um jogo difícil, mas a gente já, acho que já, esse peso da estreia passou, com certeza vai jogar um pouco mais solto no próximo jogo, mas muito equilibrado, muito consciente da dimensão que é essa partida, e acredito que nós temos um grupo muito forte, está todo mundo trabalhando muito forte, e saíram decepcionados com o resultado, mas acho que a partida, principalmente no segundo tempo, acho que dá um ânimo, fisicamente a gente melhorou no segundo tempo, isso dá um ânimo, a gente viu o time deles caindo bastante, né, então isso dá um ânimo, com certeza a gente vai melhorar na competição, e cada jogo vão conquistando pontos e conseguir a classificação. O elenco de Cianorte dará início hoje às preparações, visando o confronto do próximo domingo, fora de casa, diante do Cascavel. E agora falando de futsal feminino, as poderosas entraram em quadra também no último sábado, pelo Campeonato Paranaense, contra a equipe de Londrina, jogo acirrado e disputado, mas o placar terminou em 3x1. O próximo desafio das poderosas será fora de casa, contra a equipe do ADTB, pela terceira rodada do campeonato. E essas foram as informações. Milena Menezes para o Central Esportiva desta segunda-feira.